Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um treino. Bem gente, hoje comigo vou fazer comigo um treino de glúteos, um treino matador. Preparem-se! Vamos precisar de alguma carga, por isso eu tenho aqui o halter. Quem não tiver, pode pegar um garrafão de água, um saco de arroz, enfim. E opcional, mas se tiverem, preparem também o vosso tapete. Sem demoras, vamos começar! Então, vamos fazer primeiro um aquecimento, vamos fazer uma corridinha. Tocando com os pés nas mãos. Durante 30 segundos, bora! Continua! Isso mesmo, bora! Perfeito! Agora, vamos colocar as mãos na cintura e vamos girar a nossa anca para a direita. Dez repetições. Um, dois, três, quatro. Faz um círculo. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora para a esquerda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Continua! Nove, nove e dez. Perfeito! Logo a seguir, vamos tocar com as mãos no chão. Subimos e tocamos na cintura. Dez repetições. Bora! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Perfeito! Vamos afastar os pés. Agachamos. Joelho alinhado com o pé. Ficamos aqui e aguentamos um bocadinho. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora mexemos para a esquerda e para a direita. Esquerda, direita. Mantenha sempre em baixo. Esquerda, direita. Bora! Esquerda, direita. Isso mesmo, esquerda e direita mais uma vez. Esquerda e direita. Perfeito! Subimos. Respiramos. Preparamos. Pegam o osso peso que tiverem. Se sentires por vontade, podes fazer sem peso, porque eu acredito que na mesma vais sentir uma grande, grande, grande ativação do músculo mesmo, sem usar carga nenhuma. Pegamos nossa carga, afastamos os pés e em três, dois e um, bora! Agacha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Troca. Positivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sumo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Outra vez o Steve, bora! Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Sumo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Outra vez o Steve, um, dois, bora! Três, quatro, cinco, seis. Sumo. Um, dois, junto comigo. Três, quatro, cinco, seis. Troca. Um, dois, bora! Três, quatro, cinco, seis. Sumo. Um, dois, bora! Eu sei que está começando a arder. Três, quatro, cinco, seis. Sumo outra vez. Um, dois, costas direitas. Três, quatro, cinco e seis. Sumo. Um, dois, bora, carreira! Três, quatro, cinco e seis. Eu visei que este é matador. Um, dois, três, bora! Quatro, cinco e seis. Sumo. Um, dois, junto comigo, bora! Três, quatro, cinco e seis. Steve, bora! Um, dois, três, quatro, cinco. Aguenta e seis. Troca. Sumo. Um, dois, bora! Três. Não consegue com carga. Larga e faça com peso do corpo. Bora! Quatro, cinco e seis. Um, dois. Tá quase. Três, quatro, bora! Cinco e seis. Sumo. Um, dois. Tá quase. Três, quatro. Bora! Cinco e seis. O Steve outra vez. Um, junto comigo. Bora! Dois, três, quatro, cinco e seis. Ótimo! Fizemos agora o primeiro circuito. Vamos descansar 30 segundos. Recuperar. E seguimos fazer o segundo circuito. Uh! Sende o músculo trabalhar? Sim? Sim? Bora! Esquerda, esquerda, direita. Seis repetições. Esquerda, direita. Quatro, cinco, seis. Ótimo! Agachas. Um, dois, três, quatro. Mantém sempre embaixo. Cinco e seis. Sobe. Um, dois. Bora, guerreira. Três, quatro. Continua. Cinco. Mais uma. Seis. Vai para o centro. Agachas. Embaixo. Um, dois. Três. Quatro. Bora! Cinco e seis. Perfeito! Sobe. Para a esquerda. Para a direita. Bora! Esquerda, direita. Três, quatro. Bora, guerreira. Cinco. Seis. Eu visei. Este é matador. Esquerda, direita. Bora! Esquerda, direita. Deixa arder. Esquerda e direita. Perfeito! Sobe. Esquerda. Direita. Bora, guerreira. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. São mais duas. Bora! Isso! Mais uma. Perfeito! Para o centro. Agacha. Esquerda. Direita. Dois. Três. Quatro. Bora! Cinco. e seis. Eu sei que está a arder. Mas tu não desistas, está bem? Dois. Bora! Três. Quatro. Dá o teu melhor. Bora! Cinco. E seis. Não consegues com carga, faz sem. Bora! Esquerda. Direita. Bora! Esquerda. Direita. Continua. Esquerda. E direita. Perfeito! Sobe. Esquerda. direita. Isso mesmo! Esquerda. Direita. Está quase! Esquerda. Direita. Perfeito! Centro. Agacha. Outra vez. Um. Dois. Três. Quatro. Bora! Cinco. Seis. Uh! Mais uma. Bora! Esquerda. Direita. Continua. Esquerda. Direita. Deixa arder. Bora! Esquerda. Direita. Bora! Esquerda. E direita. Vamos para o centro. Agachamos. Um. Dois. Três. Bora! Guerreira! Quatro. Cinco. E seis. Uhul! Segundo circuito feito. Sobevivemos. Um. Uh! Já! Já! Bora! Um, dois, troca. Um, dois, troca. Um, dois, troca. Costas diretas. Um, dois, troca. Bora. Um, dois, troca. Um, dois, isso mesmo. Um, dois. Passo mais largo para ativar mais o glúteo. Bora. Um, dois, isso mesmo. Um, dois, troca. Um, dois. Costas direitinhas, está bem? Um, dois, bora, guerreira. Bora. Um, dois. Eu disse que ia ser matador. Bora. Bora. Um, dois, continua. Um, dois. Bora, junto comigo. Um, dois. Bora, guerreira. Um, dois, sorri. Não esqueça, se você consegue com o peso, deixa o peso ao lado e faz sem. Bora. Um, dois. Continua. Um, dois. Isso. Um, dois. Perfeito. Um, dois. Eu sei que está a arder. Também estou sem tiro. Um, dois. Bora. Um, dois. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca. Bora. Um, dois. Não desistas. Bora. Um, dois. Um, dois. Está já fazendo para ti. Não pares. Dá o teu melhor. No final, vai se sentir muito orgulhosa. Bora. Isso. Bora. Aprecia essa dor. Está-se a superar. Bora. Isso. Uma cada vez. Não pense. Só faz uma repetição cada vez. Bora. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca. Bora. Estou junto contigo. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca. Isso. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca. Dá quase. Não desistas. Um, dois. Troca. Um, dois. Troca. Bora. Um, dois. Troca. Isso. Perfeito. Bora. Um, dois. Troca. Só 30 segundos. Bora. Um, dois. Troca. Está quase. Um, dois. Não desistas. Bora. Um, dois. Troca. Uhul. Treino maravilhoso. Bora. Bora. Um, dois. Troca. Um, dois. Está quase. Bora. Um, dois. E um, dois. Uhul. Meu Deus. Uhul. 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 E bora. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vamos subir. Rapidinho. Sem perder muito tempo. Pegamos o peso. E um. Dois. Contrai. Três. Aperta o glúteo. Quatro. Bora. Cinco. Junto comigo. Bora. Seis. Sete. Bora. Oito. Nove. Contrai em cima. E dez. Perfeito. Subimos. Voltamos a fazer outra vez o segundo exercício. Bora. Sobe. Contrai. Isso. Dois. Três. Bora, carreira. Quatro. Cinco. Aguenta. Seis. Bora. Sete. Oito. Nove. E dez. Perfeito. Voltamos. Para a elevação. Bora. E vai. Sobe. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Sete. Bora, carreira. Oito. Nove. E dez. Perfeito. Subimos. Está quase. Bora. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Junto comigo. Bora. Sete. Deixa arder. Oito. Nove. E só mais uma. E dez. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá outra vez. Elevação pélvica. Em três. Dois. Um. Bora. Um. Dois. Três. Bora, carreira. Junto comigo. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Sete. Aperta em cima. Oito. Nove. E dez. Perfeito. Bora. Só mais uma vez. Aqui em cima. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Bora. Sete. Oito. Fazemos mais duas. Bora. Nove. E dez. Perfeito. Não vamos precisar mais de carga. Podem afastar. Gente, eu estou com o glúteo a arder. Literalmente. Vamos posicionar agora. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Troca a perna. A mesma coisa na outra perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora. Perna esquerda esticada. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Mesma coisa com perna direita esticada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Volta para a perna esquerda. Dobrando o joelho. Bora. Um. Dois. Isso mesmo. Deixa arder. Três. Quatro. Cinco. E seis. Mesma coisa com perna direita. Bora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Dois. Perna esquerda esticada. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa arder. Cinco. E seis. É bom sinal de arder. Direita. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. E seis. Esquerda dobrada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Direita dobrada. Bora. Um. Dois. Bora. Três. Junto comigo. Vai. Quatro. Cinco. E seis. Estica a perna esquerda. E vai. Um. Dois. Bora. Três. Quatro. Cinco. E seis. Direita esticada. E vai. Um. Bora. Guerreira. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Perfeito. Outra vez dobramos. Esquerda. Um. Dois. Bora. Deixa arder. Três. Quatro. Cinco. E seis. Eu avisei que ia ser matador. Bora. Direita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esquerda. Esticada. E vai. Um. Bora, guerreira. Dois. Três. Não vais agora parar. Estamos no final. Quatro. Cinco. E seis. Direita esticada. Vai. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Cinco. E seis. Dobramos a esquerda. E vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E com direita já agora. Um. Dois. Três. Quatro. Bora. Cinco. E seis. Uh. Perfeito. Meu Deus. Meu glúteo está... Está gelado. Está a arder. Literalmente, gente. Uh. Vamos agora já já. Sentar. E alongar. Vamos aproveitar aqui. Sentamos. Cruzamos a perna. Viramos. Fazemos a força. Com o cotovelo no joelho. E aguentamos. Vai sentir alongamento. Nesta zona aqui. Isso. Isso. Aguenta. Perfeito. Esticamos as pernas. Vamos aproveitar. E vamos tocar. Com as mãos. Nos pés. Mantendo. As pernas esticadas. Está bem? O joelho fica esticado. Não dobes. Assim. Vai sentir alongamento. No posterior. Isso mesmo. E aproveitamos. Vamos cruzar outra perna. Que é esta aqui. E fazemos o outro lado. Perfeito. Vamos afastar os pés. E vamos para frente. Isso. Tenta manter as pernas bem esticadas. Aguenta. Relaxa. Espero que vocês tenham gostado deste treino. Que eu preparei para vocês com muito, muito carinho. E se vocês gostaram, por favor, comentem. Que isso motiva muito. Deixem o vosso like. Partilhem com os vossos amigos. E também sigam nas minhas redes sociais oficiais. Que estão aqui na descrição do vídeo. Muito importante. Certifiquem-se que vocês estão a seguir uma página verdadeira que é minha. Porque, infelizmente, existem várias contas falsas das pessoas que estão-se a fazer passar por mim. Isso quer dizer o quê? Se tu estás a seguir uma página que não está aqui na descrição do meu vídeo, quer dizer que é uma conta falsa e não minha. Um beijinho grande. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.